e qual é rapaziada seja bem-vinda mais um vídeo aqui no canal ok hoje estamos aqui no gtrp a gente vai pagar de gordão forgada aqui do gtrp da verdade vão pagar de gordão forgada aqui do gtrp já estão próximo a uma favela aqui rapaziada olha o seu gordão tá tudo boa então próximo favela que não vai pagar de gordão forgado a favela tem que fazer o tamanho da favela que olha se liga grande né olha só vai embora ali tem outro lá atrás tem outro lá atrás em outro aqui todo é a pé de teve que arrumar pode passar um ali para mim sair daqui é só se eu tiver algum veículo se tiver algum veículo vendo por trás aqui rapaziada o pau o cordão o gordo tapado mesmo para que alguém aqui rapaz olha eu não sei o que a foda não vai ser pode por aqui tem que por dentro que por aqui o cordão não anda rapaz ela pode segurar aqui nunca vim nessa favela que não chegando entrando né não pode mas tô nem aí tem ninguém lá na frente vai ter grande a favela é grande olha alta hein é doida é pra cima é grande também foi por aqui que provavelmente por aqui não vai ter ninguém rapaz provável pelo visto é nenhum carro lá também olha lá para baixo tem nenhum carro é doida é grande ver como que eu vou embora porque eu tô de a pé né que você jogou automóvel tem um tipo uma aqui na ponte ali em cima olha doideira a maluco grande mais vai que quiser outra favela como que é opa subir tô entrando aqui no meio aqui no meio cagada vai ser se eu achar algum automóvel né aí vai ser cagada demais e tá subir aqui em cima na hora beco para todo lado hein tá maluco bora vambora vambora e é alto tem ninguém dessa favela agora que não é o pai maria rapaziada olha a altura desse treino agora vai tá você ser mesmo você então eu vi por um teste lá naquela rua não pode ser tão forgado tá na favela agar de morador pelo jeito é entrar o lá que logo lá abuso olhada e aí a rua mesmo parece que não tem ninguém uma bota que funciona funciona não acho só efeito mas não funciona assim só ficar trancado tem gente então então vem aí ela chama automóvel grande a favela em quase ninguém tá ninguém entra aqui para conhecer a favela barco do nada o caminheta louco hora agora eu sei que você consegue ela mas acho que isso daqui é uma das maiores favelas que tem aí eu não me engano o fundo dessa favela tá em outra favela hein rapaziada aquela tal empresa aí eu tô chegando vai falar que vai ter alguém aqui para parar nossa entrada outra aí não tinha ninguém né o parê no barulho de helicóptero vamos lá vamos lá x seu pai aqui é só homem só posso é nada pelo jeito eu subir para cima em para baixo vai ter vai ter gente chover só de rabinho pode cantinho ninguém mas eu subi lá em cima primeiro negar o veículo aberto já tem que vale subir na moralzinha nada também na outra favela que é grande rapaziada o veículo mostrando aqui também voltar para trás que sabe lá para trás o outro forgada aqui vai querer passar comigo tem não acho que aqui não tem nem nós que você vai para baixo para baixo vai estragar aqui e agora nada ela nem um carro moscando aí podem cara para ela grande mais velho tá maluco a louco favela tô 20 minutos ontando ele favela uma roupa gente tem gente rapaziada vê se vejo alguma coisa aqui gente ali fazendo pagão cara que tá com gente vem aqui mais pra frente tem bastante carro ali bastante carro ali calma aí calma o caminhão ali cara e tem um caminhão aqui rapaziada vou roubar o caminhão que tava fazendo cara chegou tem coisa gordinho e aí bora bora meu parceiro tem hora meu parceiro acelera aí meu lado cara vou bora oi cara você vai ficar trazendo meu lado aí não tô entendendo senhor é essa gordinho eu tenho hora para chegar rapaz cadê cadê o patrão até eu tá tá tomando café da tarde pelo amor de deus e eu aqui esperando igual tonto patrão ponto que hora que vai sair cara acelera bolada aí cara eu tenho que ter valente para as crianças vai dar certo vai dar certo o que mais eu deixo é bom é esperar hein o que mais cigarrinho aqui por enquanto tá tomar o cigarrinho por enquanto quanto vai ver como é o cigarro e bom acho que o cara tá desconfiado e não tá cara um tempo de um cara vir eu nem vi rapaziada eu não consegui sair com o caminhão não consegui sair com o caminhão a gente chegando aí a gente chegando aí cara vai se esses veículos estivessem abertos caminhão tem o que tá uma pessoa que eu tenho bom dos caminhão aqui o outro cara que tá parado aqui ó tô parado buscando dormindo ai ai tô só de boa comendo aqui né rapaz comendo coisa boa tem que tentar abrir também tentar roubar roupa roupa e opa roubei eu tô vazando tchau obrigado agora como que eu vou embora eu não sei ó tentar embora pela outra favela que pelo menos um cara tá parado correndo ali com medo olha ai cara bora rapaz deixa eu ver aqui subir por aqui mesmo né que por lá pode ter alguém vou subir por aqui né o cabonete ruim eu tô ver aqui tomara que tem uma saída né rapaziada tomarem eita nós subidinha grande demais hein vou bater outro carro aqui o meu parceiro eu tomei perdido eu fui para lá para trás aí eu parei aqui tô tentando achar a saída que eu entrei lá pela frente que eu vim fazer aqui no serviço aí que a rapaziada só que acho que é muito grande cara muito grande foi mano vou tá pedindo você voltar lá tá ligado é por lá que volta é mano como daí pai deve voltar lá de onde você veio posso sempre por problema por aqui não sai não tá isso aí tá ligado só que eu não posso deixar me liberar não é cara eu nunca vou ficar tão grande cara foi mal é para trás né que eu falar você tem alguém por aí na atrás aí eu acordei agora tá ligado mas acho que só tem dele como parceiro você tá bem tá bem meu rei você tá bem você tá bem calma aí calma aí já volta aí já volta não sobe cara cabonete vai ser ruim da peste não pode passar por aqui eu tô nem aí rapaz não pode passar por aqui o que não pode já passei maluco já passei já passei maluco que não pode o que nem sabia que deixei esse morro aqui agora eu sei vambora vambora eu pego carro lá dentro da favela rapaz tá de sacanagem os cara eu achei que eu fui fazer serviço lá mesmo rapaz achou errado é isso é minha nova caminhonete né rapaziada opa 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 coisa boa rapaz tão motorizado motorizado né e tá fumando a caminhonete deixa eu esconder ela antes que ela para de uma vez só tem que chamar mecânico tem que chamar mecânico que eu vou ver que dá uma escondida por aqui assim né que dá uma escondida por aqui assim a ninguém tem risco de ver rapaz tem três mochilas nessa caminhonete tá maluco tá fazer o seguinte primeiro eu vou chamar o mecânico aí ânico o serviços mecânico meu meu veículo está saindo fumaça do capuz preciso de ajuda amado efetuado tirar uma fotinha também né rapaz tirar uma fotinha aqui né botar no Instagram cadê posta potinho aqui calma aí meu chamado foi rejeitado tá de sacanagem né tá de sacanagem tentar chamar mecânico de novo que eles são de gracinha comigo nossa ficar esperando mecânica é ruim demais cara meu Deus um atendimento disponível somente na mecânica aí não hein quanto será que vem de uma lojinha lá em cima cara acho que lá deve ter um kit reparem tomara que anda opa andou tomara que aguente chegar lá né para chover por aqui e comprar o kit reparo né rapaziada jeito vai ser esse tem que comprar o kit reparo não sei se o carro chega lá tentar chegar lá né dois km mecânico não quer vir falou falou comigo só tem o meu só só tem o meu cara não pega aqui vamos chegando rapaz olha até que agora eu tô chegava aí tomara que vem de kit né cara pelo amor de Deus será que vem de kit e aí fala baixo aí maluco 30 mil que já reparo tá de sacanagem fazer o que a única opção né teria ser mais barato mas tudo bem tônico tá lá trabalhando tá com preguiça vem aqui rapaz pronto rapaziada que a monete arrumadinha zerada chama agora é precisava achar aqueles cara lá cara a vela precisava achar ele agora como que eu acho esse cara eu acho esses cara aos caras tentando roubar já mano eu acho que pra cá pode ter roubo hein deixa eu sair daqui eu preciso achar o núcleo contato daqueles cara velho ó a monete você tinha boa terra pai de arrancada se liga anda bem anda bem anda bem demais precisava de alguém para me ajudar agora no que eu tô pensando em precisava de alguém deixou o robôzão para trás em por enquanto por enquanto cara precisava de alguém para me ajudar velho o foda vai se achar o foda vai se achar a cara nem aí parceiro cara nem aí entrei meu parceiro você vai ter que me ajudar numa situação bora ir lá então bora lá entra aí pode ser cara bota o cinto olha que eu tenho aqui para ajudar você ó deixa eu ver aí calma aí ó e rapaz se é boladão mesmo em eu tenho eu tenho uma batonha se tu quiser aqui pai deixa eu te falar uma coisa cara tô devendo dinheiro para um cara ali na família tô devendo dinheiro para ele entendeu só que eu preciso do número dele aí se eu tenho como pular pegar o número dele para mim passar aí ele passar para mim Ah não dá não tá não eu gostei do carro do meu querido desce aí me passa aí vai 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 mata mata o cara aí mate um cara aí o ai 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 a barata tá comendo a barata tá comendo a aí ai será que é o dono do carro cara te ouvo vazado aqui rapaz te ouvo vazado aqui não sei se era dono do carro não sei quem que O que era? Tem que buscar essa copalha ali. Tem que ficar doida. Oi, igualinha. Tem que ficar doida aqui rapaziada. Tem que ficar doida aqui. Os caras queriam tacar bala, não sei o que aconteceu. Eu vou vazar rapaz. Vou vazar, vazar, vazando. Deixa eu entrar aqui na autoescola né. Tá uma escondida. Ô meu parceiro, beleza? Opa, esse carro aí é seu? Não sei. Tá de sacanagem hein cara. A foto vai ser arrumar o número desse cara lá O que eu faço? Calma aí Vou ver o que eu faço Tirar uma foto aqui desse carro A foto do carro aqui, ó A câmera, a foto minha aqui é assim Foto tirada, salvar Colocar assim, ó Acabei de furtar Esse veículo Espero contato Do dono, ó Se quiser o veículo de volta Bora ver Acabei de furtar esse veículo Acabei de furtar esse veículo É uma periferia Uma periferia É isso aí mesmo Acabei de furtar esse veículo É uma periferia Espero contato do dono Se quiser o veículo de volta Agora Vamos ficar aqui dentro do nosso novo automóvel E esperar, né? Se alguém entra em contato Será? Deixa o... Será o curtir na publicação, aí A foto vai ser pegar o contato desses caras, velho Nossa, vai ser foda demais Baseado, eu vou precisar achar alguém Mas achar alguém pra ir lá, hein? Eu vou achar alguém pra ir lá O cara deve estar procurando eu antes da cidade igual louco Opa Beleza, boa tarde Obrigado E aí rapaziada, tudo bom? Queria contratar um serviço dos senhores aí Será que é disponível? Quem deixou? Quem deixou comigo? Qual serviço? Eu queria deixar meu veículo guardado aí durante uns minutinhos Tem como? O senhor tem como guardar ele pra mim Agora eu volto pra pegar Quanto que é o verde? Quanto que é? O que você tá querendo aí, mano? 50 mil Por uma hora Quero só deixar meu veículo guardado aí um minutinho só, rapaziada Só um minutinho, eu já volto pra pegar Cara, tem aqui a garagem aqui dentro Você consegue guardar? Não, é só guardar mesmo Agora eu volto pra pegar Ah, ok Tem como? Quanto é que é? Quanto é que eu acho que é? Por quê? O cara aí eu... Porque é só... Guardar aqui, tem que guardar aqui Puro, puro, puro uns segundos aqui Ué, paga uns 30 mil aí pra nós 15 mil pra cada um Caraca, tudo isso aí, cara Só pra tirar o carro guardadinho Cara, isso aqui é uma facção, rapaz Isso não pode ter carros aqui, pô Isso aqui não é estacionamento não, meu amigo Por isso que eu tô pedindo o favor E o favor, paga Faz assim então, faz assim então 10 mil pra cada um ser guardado Tá, calma aí, já volto aí E meu parceiro, tá só? Consegue dar uma carona aí, meu? Entra mais, entra mais Bota o cinto aí, cara Deixa eu te dar ideia Uma da real pra você, cara Eu furtei... Eu furtei esse veículo, você entendeu? Furti esse veículo dentro de uma favela Eita, caralho Agora eu preciso do número dos caras Pra gente pedir o resgate desse veículo Eu precisava de você Pegar o número da rapaziada Só foi a facção que tu pegou, viado Qual foi a facção que tu pegou? É aquela da represa ali, sabe? Ei, eles te viram? Tem uma represa lá O carro é de lá Não, eu tô ligado com a facção Só tô dizendo Você sabe, você viu Se os caras ali viu? Acho que eles viram, cara Eita, apoio Troca só de roupa aí Vici de cabelo Não, não Você é de lá, cara? Não, mas eu conheço os caras de lá Você passa o contato só de um deles? Eles não precisam saber Que você passou o contato Ah, o pior que eu não tenho, viado Eu só falo com eles no rádio Só que eu perdi a sintonia deles lá Porque eu saí de lá Ih, entendeu Você não consegue lá pegar o contato deles pra mim, cara? Rapaz, pior que não, viado Fala que eu quero pagar uma dívida Que eu tô devendo eles, entendeu? Aham Ó, porque sabe qual é o melhor que tu faz? Tu pega o carro, viado Manda pintar ali Fica melhor Não, mas eu quero pedir o resgate, cara Tu não tá entendendo? Entendi, entendi Ah, vamos ali me deixar ali na garagem ali Você consegue ir lá pra mim, cara? Cara, eu vou tentar, né? Que rádio que a gente pode entrar junto aí? Assim que chegar lá, pô Eles vão querer meter bala, tá ligado, né? Não, mas chega ali na frente Fala que tem um cara querendo pagar E tá precisando ligar pra um deles Só isso, entendeu? Ah, entendi, entendi Tá, viado Vou tentar, né? Não precisa falar Não precisa falar que o carro foi roubado nem nada, entendeu? Escolhe uma rádio pra nós entrar aí, cara Depois eu jogo uma grana no seu peito Rádio 200, rádio 200 Oi? Tem alguém? E aí? Bora, vamos deixar eu logo lá na garagem ali Você falou na rádio não Você falou na rádio não Ah, eu que eu tenho que comprar o rádio ainda, pô Tá só com o telefone aqui, o Renascente agora Eu vou lá comprar Vamos lá pegar meu carro Eu vou pegar um rádio daqui também Você vai fazer essa boa aí? Depois eu vou jogar uma grana no seu peito Beleza, beleza Pode confiar, cara Tá com o seu lá aí? Tô com o seu lá, tô com o seu lá Passa o seu número Tá, peraí 212-929 212-929? Isso Aí, vou deixar você na garagem ali Beleza Ou já quer ir comprar o rádio agora ali? Quer ir comprar o rádio agora, como que é? Não, eu vou pegar o carro lá E de lá eu compro o rádio E já entro na sintonia com você aí Mas faz essa boa pra mim, cara Aí, ó Aí dá bom, velho Aqui? Onde é que pega aqui? Aí atrás aí, ó Pô, eu acho que eu vou ter que tomar um chá, velho Tá bugado pra mim Não quer sair, não? Eu deixo você lá perto Eu deixo você lá perto Eu deixo você lá perto Entra aí, eu deixo você lá perto Comprar um rádio ali primeiro, rapidão Eu deixo você lá perto Aí eu saio chutado Aí depois te pego pra rádio lá Com esse outro carregando o outro ali Pô, ali não tem opção de comprar nada, não, pô Ah, aqui não tem, não Esse cara Esse cara de moto aí, ó Tava seguindo Tá seguindo, não, né? Se não for os caras lá, né, velho? É Tem lojinha pra cá, não? Não, não Vou marcar pra tu aí Ó, marquei aí pra tu aí Cara Quero pegar uma grana com esse carro aqui, hein? É, velho, dá pra pegar Parar Esses caras tudo igual E aí? Ó, curte pra ele lá Consegui dar uma ajudada aqui no negócio, fi? Fiquei, fiquei Você leva nós no banco rapidinho O cara levou minha bike Tá levando tua bike? Deixa vocês lá pra frente, entra aí Vambora, vambora 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 Beleza, então Na parte do meu Ele não vai dar um, o outro lá? Ué, ele é doido, mano Calma aí, calma aí Chama ele lá Chama ele lá Chama ele lá Entra aí, entra aí É, rapaziada, satisfação, hein? Zera boa Já é Você marcou o que aí? Ah, o banco, o banco Caralho, escuta aí Positivo É, Lula, satisfação, hein, bros Tamo junto, ó Rapaziada, sim, irmãos Deus, o caminho de tudo Tem que ficar esperta não por aqui, hein, cara Eles devem estar rodeando, atrás de carro É, se ele ver, tu tá ligado que é chumbo, né? É chumbo mesmo, aí Quase que eu tô Deixa nessa garagem aqui Deixa essa garagem ali Não, vou deixar você lá perto Pra quê, viado? Pra tu pegar o número pra mim, cara Não, eu tô ligado Mas me pega um carro logo, viado Como é que eu vou dar fuga? Mas você só vai pegar o contato de algum deles Fala, rolou uma conversa piada Fala que caso você queira comprar mais Mais mercadoria, tá ligado? Como foi assim? Só tenta pegar o contato Mecânico, dá um talento pra nós aí Tem como? Qual que é a sua transferência aí? Opa, FD maiúsculo E o vídeo foi esse Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreve no canal, por gentileza, né? Não, pelo amor de Deus, né, cara? Se você não se inscreveu no canal Se inscreve no canal Deixa o seu like E manda pra aquele amigo seu que curte Um RPzinho, né? Valeu! E aí Tchau! 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 Tchau!